Hoje em ciência a gente vai ver sobre os neurônios motores. Então, você tá lá numa festa e aí você vê que é o horário apropriado para dançar, porque tá rolando a música e você quer dançar. Então, na sua mente, a primeira coisa que vai acontecer é que tem neurônios motores. O que o motor faz? O motor faz com que alguma coisa se mexa. Por exemplo, o motor do carro faz com que o carro faça rotações e aí o carro vai andar, a roda vai se mexer e tal. Nesse caso, o ULM, que é o Upper Neuron Motor, que é o UNM, que é o neurônio motor de cima, ou seja, mais em cima. Aqui tá o Upper Neuron Motor e aqui tá o Lower Neuron Motor, que é o mais baixo. Então, aqui é o alto e aqui é o baixo. E tá. Aí, o de cima, né, ele vai... ele tem dois trabalhos. O primeiro é falar para o de baixo que ele tem que começar a fazer com que o... Por exemplo, a minha perna, né, eu fazia o dug, que as minhas mãos se mexam, assim, tá vendo? A minha mão se mexa e também tem que falar quando vai... Falar para o de baixo quando que tem que parar, né? Porque o meu carro faz a inteira assim, oi. Então, é... O que acontece quando a gente tem lesão em um desses dois neurônios? Bom, quando tem o neurônio de cima, o que acontece é que... Desculpa. O que acontece é que vai... Ou a pessoa não vai... não vai sentir que tem que mexer a mão, então ela não vai mexer a mão, ela vai ficar mexendo a mão para sempre, sem parar, porque ela tá com problema no... De cima. Se é no de baixo, a única coisa que o de baixo tem que fazer é mandar a mão começar a se mexer. Então, a mão só não se mexeria, ficaria assim. Tá. Então, vamos dizer que o sinal é um barquinho. Então, aqui em cima tem um canal, que é o ULM, o UNM. Então, o barquinho vem aqui, desce, chega nos dendritos, que são umas docas, dendritos, docas, os dois com mais com D. Depois ele vai para o Soma, que seria uma estação, que é o corpo. Aí ele ia passar por todo o axônio, que seria o canal. O axônio iria longe. É que em inglês, longe é away, então faz mais sentido do que em português, mas tá, mais lento, que as primeiras letras fazem sentido. E... Mas o axônio, ele é muito grande, às vezes tem... Às vezes tem um metro, o axônio. Então, o que que ia fazer? O sinal ia fazer assim e ia cair. Só por isso, para que isso aconteça, ou melhor, para que isso não aconteça, existem umas células de energia, que são as bainhas. As bainhas de mielim. Então, aqui vai estar o sinal, aqui tá a primeira bainha de mielim. Ela vai chegar aqui, vai pular, aqui tá a próxima, vai pular, tá a próxima, vai pular e chegar no terminado de axônio. E no meio, esse buraco, entre a bainha de mielim e a bainha de mielim, aqui tem o nódulo de rambiá. Eu já mostrei isso no vídeo de neurônios. E... Mas tá. Então, esse é a sinal, a bainha de mielim. E aqui tá o nódulo de rambiá. Rambiá foi um dos maiores cientistas biológicos. E... Bom. Por isso, isso é o que é o motor dos neurônios motores. Espero que você tenha entendido. E até a próxima aula. Tchau, tchau.